Volto ao vivo com Isael Espíndola, que já está com o presidente do Sindicato do Comércio, varejista aqui de Três Lagoas. Isael Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, tivemos um feriado prolongado aqui em Três Lagoas, na verdade, em todo o território estadual e a gente quer saber aí se o comércio aproveitou esta oportunidade, viu, Ana? Pra aumentar as vendas, porque ontem foi dia das crianças. Agora, Ana, antes de fazer uma participação aqui com o Suede, só um recado aí pro pessoal de serviço. Na segunda e terça-feira, turistas que estavam aqui em Três Lagoas reclamaram da falta de restaurante pra almoçar, Ana. Veja só, na segunda-feira foi difícil achar um restaurante pra almoçar aqui em Três Lagoas. Ou seja, o pessoal sempre tá saindo de uma pandemia, né, precisando aí aumentar as vendas, então fica aí o recado aí, o pessoal da Abrasel aí fazer aí um trabalho, aproveitar que é feriado esse serviço pra aumentar as vendas. Bom, vamos falar com o sindicato do comércio e varejista. Suede, bom dia. Já tem como fazer uma previsão de como foi esse feriado pro comércio? Bom, previsão não, mas a questão é que nós vimos uma boa movimentação no comércio Três Lagoas. Na segunda-feira, dia 11, feriado da divisão do Estado, aquelas lojas que abriram, que foram uma grande maioria das lojas, venderam bastante, nós tivemos até filas em portas de loja pra os clientes serem atendidos, obedecendo aos protocolos de segurança. E nós tivemos também, ontem, muitas lojas que abriram já tinham pedido autorização e o acordo excepcional junto aos dois sindicatos para abrirem suas lojas no dia 11 e dia 12. E assim o fizeram. E nós tivemos a grata satisfação de ver que houve uma boa movimentação no dia das crianças. Agora, Suede, essas pessoas que o senhor mesmo disse aí pediram autorização pra abrir na terça-feira e o resultado parece que saiu acima da expectativa, porque nós também estivemos andando aí pelas ruas de Três Lagoas, inclusive acompanhamos algumas lojas abertas e todas essas lojas estavam cheias de clientes. Sim, o que acontece é que os clientes estão se adaptando, né? E as lojas se colocando à disposição pra atender da melhor maneira possível. Porque se as pessoas que trabalham durante a semana e tem só o tempo nos feriados, né? Ou nos domingos, eles estão buscando essas lojas e elas estão, através das redes sociais, informando a todos os consumidores a disponibilidade e os horários de atendimento. Isso contribui não só para o aumento de salário dos funcionários que trabalham nesses feriados, que ganham hora extra, ganham o dia trabalhado no feriado ou no domingo, né? Como também, né? O aumento das vendas e também a tranquilidade de saber que aqueles clientes, eles vão se tornar os clientes fiéis, porque eles vêm nas lojas e elas se encontram abertas e tem o produto que deseja e assim por diante. Eu acho que há necessidade de nos adequarmos à nossa nova realidade. Agora, senhor Ed, passado o feriado do Dia das Crianças, que foi um resultado, em primeira mão assim, foi um resultado bastante otimista. Agora o comércio se prepara aí para o feriado do Dia dos Finados e já estamos aí próximo do Natal. Sim, o que acontece é que, de agora para frente, nós nos prepararemos para o final do ano, né? Eu espero que esse ano a Prefeitura Municipal faça uma boa iluminação, visto que nós estamos bem tranquilos com relação à pandemia e nós tenhamos, nesse final de ano, uma movimentação financeira de alto nível que recupere muito daquilo que nós perdemos durante esse ano e meio aí de pandemia e, por consequência, nós tenhamos a retomada da atividade econômica que é muito importante para todos nós. Nós esperamos que nós tenhamos lucro, que nós vendamos bastante e geremos também bastante empregos. Tá certo, Suede. Tá aí, Ana. Um resultado assim, em primeira mão, foi um resultado bastante positivo. Neste feriado, as lojas que abriram aqui no comércio realmente estavam cheias de clientes e é claro que a gente fica na torcida, né? Para que essa economia volte a aquecer e também volte a empregar. Ana.